Com o avanço da tecnologia, tornou-se cômodo para os pais deixar os filhos em casa vendo TV, jogando videogame ou mesmo navegando na internet. Mas você já parou para pensar que o uso excessivo dessas ferramentas de lazer pode deixá-los dependentes? Cada vez mais o número de crianças em frente à televisão, ao computador e ao videogame aumenta. Com tanta liberdade oferecida pelos pais, muitas vezes querem suprir a ausência do dia a dia oferecendo produtos e regalias, fazendo com que os filhos acabem se tornando mais dependentes e consumistas. Estima-se que 10% dos usuários da internet já tenham se tornado dependentes, segundo uma pesquisa do Programa de Dependentes da Internet do Hospital das Clínicas de São Paulo. Desses 10%, 3% são jovens de até 16 anos. Mas, afinal, qual é a linha entre o normal e o doentio quando o assunto é internet? A gente tenta adequar os horários para que ela possa se divertir tanto no videogame como em outras atividades. Se eu tivesse filho adolescente, eu ia determinar o tempo dentro da internet, porque a internet vicia. Não, ela tem o momento livre, o horário que ela quer, ela entra. Realmente eu não determino. As redes sociais estão totalmente integradas à vida das crianças e dos adolescentes. Nesses sites, eles interagem com seus amigos, conhecem pessoas novas, expõem suas fotos e também seus vídeos. O fato de muitas informações pessoais ficarem disponíveis na web, publicadas pela própria pessoa ou por seus amigos, no entanto, pode fazer com que os jovens vivessem como se estivessem no zoológico ou em um circo. A dependência dessa interação virtual faz com que ele perca boa parte do seu tempo, que poderia ser aproveitado em atividades comuns, como brincadeiras ou estudos, que não dependam de meios eletrônicos. O que você faz para não deixar seu filho usando somente a TV, a internet ou videogame? A gente procura incentivar a leitura de livros, sair para jantar fora, ir no shopping. Eu teria que levar ele em uma aula de inglês, uma aula de educação física, natação, algum tipo de esporte. O que eu procuro é fazer coisas que ela gosta. Por exemplo, adoro ir para a academia, então eu estimulo todos os dias, levo ela para a academia, busco ela na academia e também procuro trazer os amigos lá para casa, para um lazer, piscina e tal. Tento fazer isso, para que ela não fique direta, né? Alternativas existem sim. Selecionamos três dicas que podem ser úteis no dia a dia com o seu filho. Mostre o caminho certo. O tema internet deve sim fazer parte da educação da molecada. Por isso, quando perceber que seu filho já está maduro para navegar pela rede, chame-o para um papo sincero. Então, oriente-o a não conversar com estranhos, nem passar dados residenciais e pessoais para eles. Explique os riscos de divulgar fotos, deixando claro. Há quem utilize o computador para cometer crimes. Se ele quiser saber mais, mostre notícias de crianças que já foram vítimas de abusos online. A dica. A primeira navegação do seu filho deve ser feita ao lado dos pais. Assim, a orientação será certeira. Olho no relógio. Passar horas no computador ou videogame causa problemas de visão, queda no rendimento escolar, entre outros. Entre em acordo com seu filho, determine um tempo limite de navegação e estimule outras brincadeiras e atividades. Estabeleça confiança. O videogame é mais fácil de controlar, mas no caso da internet, cheque o histórico dos sites acessados. Porém, tenha cautela, pois isso pode abalar a confiança entre vocês. Se tiver problema, explique novamente os seus motivos, deixando bem claro que é para a segurança dele. Mantenha o computador em um local ao alcance dos seus olhos, como a sala. Assim, poderá controlar a situação sem atrapalhar a curtição da criançada. Se for um tablet ou um smartphone, o controle terá que ser mais rigoroso. Cuidar da segurança do seu filho nunca é demais. Só tenha cuidado para não exagerar nas estratégias. Afinal, mesmo com regras, a liberdade precisa existir.